Um assaltante de uma joalheria, aliás ele é especialista em assaltar joalerias de luxo Esse assaltante, um homem investigado por envolvimento na explosão de cachos eletrônicos Os dois foram presos na Zona Leste aqui em São Paulo É o WG Splat Funk, tá bom? Eu, mó dor no coração, bateu saudade irmão E tô mandando essa carta Valeu, é fé de coração Pros que fechou na missão Que tava na caminhada Sei lá, já dei várias cabeçadas E não escutei meu parre Já fiz minha velha chorar Sou louco, já passei e não foi pouco Nasci do pobre louco Só com a fé pra guiar Mãezinha, não esqueci da senhora Logo menos tô de volta Eu entendo seus motivos Orai por nós e nos pede proteção Não tô aqui por capricho E ainda tô seu filho E hoje eu sei que eu fiz seu coração doer Desculpa, mãe, se um dia te fiz chorar Mas tem uma notícia boa pra você Que esse mês tá pra cantar meu alvará E hoje eu sei que eu fiz seu coração doer Desculpa mãe se um dia te fiz chorar Mas tem uma notícia boa pra você Que esse mês tá pra cantar meu alvará Confere em Deus na liberdade vai chegar Que esse mês tá pra cantar meu alvará Diretamente é... Testões lá no faca Testões lá no faca Então solta a batida a seca Eu, mó dor no coração Bateu saudade irmão E tô mandando essa carta Valeu, essa é de coração Os que fechou na missão Que tava na caminhada Sei lá, já dei várias cabeçadas E não escutei meu pai Já fiz minha velha chorar Sou pouco Já passei e não foi pouco Nasci do pobre louco Só com a fé pra guiar Mãezinha Não esqueci da senhora Logo menos tô de volta Eu entendo os seus motivos Orai por nós E nos pede proteção Não tô aqui por capricho E ainda sou seu filho E hoje eu sei que eu fiz seu coração doer Desculpa mãe se um dia te fiz chorar Mas tem uma notícia boa pra você Que esse mês tá pra cantar meu alvará E hoje eu sei que eu fiz seu coração doer Desculpa mãe se um dia te fiz chorar Mas tem uma notícia boa pra você Que esse mês tá pra cantar meu alvará Confere em Deus na liberdade vai chegar Que esse mês tá pra cantar meu alvará Diretamente é Destante Love Fuck É o WG Splat Funk tá bom? Ou então solta a parte da CK Então solta Bora